Fala aí, nós somos São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Nicão é do São Paulo, saiba todos os detalhes dessa negociação, dessa contratação que foi concretizada na calada da noite, em plena madrugada, um chapelaço do São Paulo no Internacional. Vou te contar todos os detalhes nesse vídeo, fica até o final. Venda de Jean encaminhada a Pablo no Atlético Paranaense, será que é verdade? Será que não? O que vai acontecer? Também todos os detalhes aqui. Publicado a rescisão de contrato de novo reforço do São Paulo no BID. Tudo isso e muito mais te conto a partir de agora, fica até o final, não saia por nada, roda a vinheta aí, editor, e bora pras notícias. A gestão Júlio Casales valorizou aí a camisa de São Paulo em quatro vezes mais em comparação à antiga gestão, né gente? A gente viu aí a chegada de novos patrocinadores, chegaram recentemente mais novos patrocinadores, novos parceiros aí, o Tricolor do Morumbi, né? Em contrapartida, tem outros contratos de outros patrocinadores que estão vencendo neste ano. Por exemplo, a Conchões Gazin tem contrato apenas até abril desse ano. A Cimentos Cauê tem contrato até junho desse ano aí, de 2022. O Cartão de Todos tem contrato até maio e a Roku, contrato até agosto. Até agora não há indícios de renovação com nenhuma dessas empresas, né? Não sabemos se eles vão renovar ou se São Paulo está procurando outras empresas para valorizar ainda mais a camisa do São Paulo, né? Quem sabe aí, quem sabe multiplicar por oito, por dez, não sei, gente. A gente não sabe ainda o que a diretoria vai fazer em relação a isso, a diretoria de marketing, né? Mas parabéns por valorizar a camisa aí, só falta renovar ou buscar patrocínios maiores. O São Paulo encaminhou ontem a vena do goleiro Jean para o Serro Portenho, do Paraguai, né, gente? O negócio já estava praticamente fechado já, porém, num clássico, né, do Serro contra, se não me engano, o Libertá, do Paraguai, o Jean acabou sendo expulso no aquecimento e isso fez a negociação dar uma esfriada e o técnico do Serro disse o seguinte sobre essa situação, abre aspas, O clube ainda negocia com o Jean, mas colocamos alguns pontos sobre a sua permanência. Eu preciso falar com ele e diretores. A minha ideia é bater um papo em sala fechada, em bom português, para que ele me entenda. É um louco do bem, fecha aspas, disse aí o Arce sobre o Jean, né, gente? Aí parece que ele bateu esse papo com o Jean, sim, porque ontem as negociações voltou a esquentar e o desfecho aí deve ser a venda do Jean por R$ 6.200.000,00 para o São Paulo, embolsando aí pela venda do goleiro Jean. Para selar o negócio, faltam apenas alguns detalhes entre o clube, o Serro Portenho, e o goleiro Jean para finalizar a negociação e anunciar de forma oficial a compra de Jean pelo Serro Portenho. Esse anúncio deve acontecer nos próximos dias oficialmente. Adeus, Jean! Que já tinha sido comunicada pela diretoria São Paulina, que não vestiria mais a camisa de São Paulo. Em dezembro, São Paulo anunciou a contratação do goleiro Jean Andrei. Ele que pertencia ao Santos, né, não teve ainda seu nome publicado no BID, porque ele ainda estava como jogador do Santos no boletim informativo diário da CBF. Porém, ontem a rescisão de contrato de Jean Andrei junto ao Santos foi publicada no BID e, a partir do dia 19 desse mês, ele já poderá ser registrado como jogador do São Paulo. Isso porque é apenas no dia 19 que abre oficialmente a janela de transferências, tanto na Europa quanto aqui no Brasil também. Então, tanto o Jean Andrei, como o Rafinha, como o Alisson, como o Patrick, que devem ser anunciados nas próximas horas como novo reforço do São Paulo, poderão ser anunciados aí, registrados, na verdade, como jogadores do São Paulo, né. E, além desses que eu já falei, né, do Jean Andrei, que já foi anunciado, do Rafinha foi anunciado, do Alisson foi anunciado, do Patrick nas próximas horas será anunciado também, o Nicol já está fechado, o São Paulo espera anunciar mais dois reforços. Dentre eles, o Nicão, gente, que eu vou falar já já, fica até o final, não sai por nada, hein. Tem detalhes aí extraordinários sobre essa negociação. Bom, antes de falar sobre a contratação de Nicão pelo São Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o Pablo, né, o Pablo que é o cara que a gente mais quer ver fora do São Paulo, acredito que isso é unânime dentro da vida da São Paulina, né. Porém, a dificuldade é enorme, isso porque o Pablo tem um belo contrato no São Paulo, né, e para convencê-lo de abrir mão desse belo contrato de aposentadoria no São Paulo, é muito complicado, né. O Ceará era o clube que mais estava interessado no Pablo, chegou a negociar e está muito perto de fechar a contratação. Porém, o presidente aí do Ceará descartou o nome por conta da demora pela resposta, o Pablo não respondia, não falava se queria ou não jogar e tal, e aí o presidente falou assim, não, não queremos mais, desistimos, descartamos a contratação do Pablo. O presidente do Ceará ainda revelou mais detalhes sobre essa negociação. Como eu já tinha falado antes, há alguns vídeos atrás, quando eu falei sobre o Pablo, entre o Ceará, São Paulo e os empresários do atleta, estava praticamente tudo certo, faltava o ok do Pablo de ir. O presidente do Ceará revelou que quem brecou essa negociação, essa contratação, esse negócio ser fechado, foi o pai do jogador. O próprio pai do Pablo brecou a ida do Pablo para o Ceará, porque o pai do Pablo acredita que ele poderá ainda dar a volta por cima no São Paulo. Isso não deve acontecer, porque já entrou outro time na parada querendo tirar o Pablo do São Paulo. Graças a Deus tem ainda clube interessado no Pablo. Obrigado, meu senhor, obrigado. E esse clube é o Atlético Paranaense. Clube onde o Pablo se destacou muito, foi muito bem lá no Atlético Paranaense, antes de vir para o São Paulo. Foi a última boa temporada do Pablo, assim, como jogador realmente boa, de falar assim, caramba, o cara se consolidou ali. Segundo o Jorge Nicola, o Atlético Paranaense tem negociações aí para tirar o Pablo do São Paulo. Porém, o Atlético, o próprio Atlético Paranaense, não quer pagar o salário integral do atleta. Aí que pode melar a negociação, né? Porque o São Paulo quer aí que o clube que contrate o Pablo, mesmo que seja por empréstimo, pague 100% do salário do jogador, que é um dos maiores do atual elenco, tá? Mas o negócio pode sim ser fechado, as negociações estão em curso, né? Vamos aguardar para ver os desdobramentos dessa negociação. A esperança é a última que você sabe, né, gente? Vamos torcer para o Atlético querer pagar 100% do salário do Pablo e levar logo a maior contratação da história do São Paulo que não vingou, que não deu certo. Infelizmente, inclusive, o São Paulo terá que pagar aí para o Atlético Paranaense mais 12 milhões de reais, gente. Aí o negócio tá louco, viu, meu? Tá difícil a situação. Até quinta-feira, Nicão já estava praticamente acertado com o Internacional, né? O São Paulo estava desanimado, estava triste, porque queria muito o Nicão e não conseguiu, né? Pelo menos até então. Mas, tudo mudou, gente. Como no mercado da bola eu sempre falo, é dinâmico, não tem nada certo, enquanto não assinar o contrato, não dá pra cravar nada, tudo mudou e o São Paulo finalmente deu um belo chapéu em alguém. E infelizmente, ou felizmente, pra muitos, foi no Internacional, gente. O Nicão não aceitou a proposta do Internacional e aceitou do São Paulo. Nicão é do São Paulo. Novo reforço do tricolor é o Nicão. A desistência do Internacional se deu por conta de divergências contratuais. Eu vou te explicar tudo pra você não ficar perdido aqui, tá, gente? Olha os detalhes, que absurdo. Depois eu vou te falar o mais absurdo ainda, mas enfim, né? O Inter ofereceu pro Nicão aí e seu empresário 3 milhões e meio de luvas, 5% de toda a negociação para o empresário, mais 2 milhões de reais para o empresário de comissão. Olha só que belo o contrato, né? O entrave foi o seguinte. O empresário queria mais de 5% de comissão e, consequentemente, mais de 2 milhões de reais por comissão. Aí, deu a divergência, o Inter desistiu. Falou, não, vamos pagar. A gente não vai pagar mais de 2 milhões de reais de comissão pra você e nem oferecer mais de 5% de toda a negociação. Não tem lógica. Aí o São Paulo ofereceu tudo o que Nicão e o staff do jogador queria, né? Então, Nicão é do São Paulo, contrato de 4 anos com possibilidade de renovar por mais uma temporada, salário de 500 mil reais por mês, pelo menos o que tá saindo aí na imprensa. No Internacional ele iria receber aí 800 mil reais, mas o Inter não quis pagar aquele negócio pro empresário. 5% de toda a negociação para o empresário do jogador, mais 4 milhões de reais para o próprio empresário do jogador. O que o Inter não queria pagar, o São Paulo foi e pagou. Ainda vai ter 3 milhões e meio de luvas para o jogador. Aí um contrato com o São Paulo, que só o São Paulo adora fazer. Nicão é do São Paulo. O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Então, Nicão é do São Paulo. Nicão é do São Paulo, Patrick é do São Paulo e tem um anãozinho chegando aí, gente. Fiquem espertos que tem anãozinho pintando no São Paulo também. Eu vou te contar no próximo vídeo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Seja bem-vindo, Nicão. O que você acha dessa contratação? Comente aqui embaixo. Até o próximo. Eu fui. E aí E aí E aí E aí